Música Boa tarde galera, beleza então? Deus abençoe todos vocês aí, ouvintes do canal e de mais e mais aí Essa galera aí que nos assiste aí pelas grandes metrópoles do Brasil e do mundo Grandes cidades e capitais, né? Cintos, fazendas, povoados Um forte abraço aí, um cheiro no coração de todos Deus abençoe todos vocês aí Esse prazer imenso de nos prestigiar com o nosso trabalho aí, né? Nas estradas do nosso Nordeste, do nosso Brasil Mostrando aí a toda a galera A coisa como ela é, né galera? Mostramos caminhões grandes, automóveis, pedibreque A realidade, né? A vida do caminhoneiro Nas estradas Pelas estradas do Brasil Que é a vida do caminhoneiro, galera É muito fácil na alma Você diz que é bom, tal Bom, é, pra você ganhar seu dinheiro, manter, né? O nosso de cada dia Mas a vida de caminhoneiro é pra quem é Na verdade, você aí Que é nosso parceiro É pra quem é, não é pra quem quer Então, meus queridos É assim mesmo Vamos trabalhando Viajando E orando a Deus E Deus vai abençoando A Bíblia nos diz, né? Que o Senhor deu Uns pra pastores Outros pra doutores Outros pra presbíteros, né? É a nossa vida Na nossa vida espiritual E na nossa vida Condicional, né? Então, ele deu pra motorista Outro deu pra pinhão Outro deu pra Piloto do avião E é assim Deus vai abençoando Porque tudo pertence a ele Ele é o caminho A verdade e a vida Sem ele Nada do que foi feito Seria feito Ele diz Eu sou o caminho A verdade e a vida Pronto Não tem mais nada Só ele perco Não tem outro, não Se tiver outro É Contrabando aí Nós temos que confiar Nesse Deus verdadeiro Em espírito E em verdade Que a palavra do Senhor diz Que tudo o que pedirem Na oração Crendo o receberei Então vamos crer Nesse Deus maravilhoso Poderoso É ele quem cura Quem salva Quem batiza E quem leva para o céu Já preparou A nossa morada Nós que somos Servos De Cristo A morada já está Preparada Nós estamos aqui Passando um temporal Como se diz Mas Lá na palavra do Senhor diz Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como um monte de cião Ficava em volta de Jerusalém Assim o nosso Deus Fica em volta do seu povo Desde agora e para todos Sempre Então por isso Nós temos que Meditar na palavra do Senhor Na Bíblia Sagrada Orar Se jogar Vá de joelho Pedir perdão Por tudo Que você passou E está passando Neste mundo Pecaminoso E está com ele 24 horas no ar Enxoga que faça só Glorifica o nome do Senhor De dia e de noite Editando na Bíblia Sagrada E eu mando o próximo Como a ti mesmo Porque o negócio está fácil Não brinque De ser crente não Vamos ser crente Em espírito E em verdade Vendo no Criador Do céu e da terra Daquele que fez o mar E tudo quanto nele há É o Deus de Abraão De Isaac De Jacó É o nosso Deus também E o Deus deus Que está assistindo Este vídeo Está sentado No seu sofá Com a sua televisão Aí Vaz, mano, né Você com seus filhos Sua esposa Seu vovô Sua avó Seu irmão Toda essa galera aí Sua tia Seu tia Seu padrinho Vamos compartilhar o vídeo E vamos ver A vida do caminhoneiro Como ela é E vamos confiar No Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E a terra E vamos Glorificar o nome dele E grande ser Para sempre Que ele merece Toda a honra E toda a glória E toda a adoração É para ele A palavra do Senhor diz Vinde a mim Todos que está Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou monstro Humilde de coração E encontrarei Descanso Para as vossas Almas Porque o meu jugo É suave E meu fardo É leve Aleluia Glórias a Deus Então meus queridos Vamos Se gravar De joelhos Perante esse livro Porque Me perdoe Porque as orações De um justo A oração De um justo Podem muito Em seus efeitos Glória seja Dada no nome Do Senhor Então meus queridos E amados E ouvintes do canal Vamos meditar Na Bíblia Sagrada Que a Bíblia Tem resposta Para todas as coisas Não Não vá confiar Nos homens não Porque Os homens Só fazem Prometer Eu sou vítima E a que prometeram O mundo e o fundo Como diz Né No ditado Popular Mas Deus Onde promete Ele garante Mas o homem O homem é Só tem Bababrá Só querem Encher os poços De dinheiro Muitos Falso profeta Tem aí Né Então Nós temos Que confiar No Todo Poderoso No Senhor Dos Exércitos E algum Refugio A minha Fortaleza E nele Confiarei Aí sim Aí eu sei Que estou Firme na rocha Porque nós Estamos com Nosso Deus Todo Poderoso Palavra Do Senhor Diz Clamais A mim Respondetei E a noticiar Diz Coisas Grandes E firmes Porque não Sabe Nem eu Nem você Sabe O que ele tem Para a nossa Vida Para mim E para a tua Vida Só ele Só ele Quem tem Quem pode Pois é Meus irmãos Estamos passando Aqui No povoado Rio das pedras Muito movimentado Aqui Tem muitas Barraquinhas De frutas Legumes Casa ali Uma vez Deixei os cabos Para o celular Em casa Parei ali Comprei Cabo Churrascaria União É É Meus irmãos Tem radares Aqui Também Também Cabreiro Com os radares Também Leva com o passado De 40 Para o Passinho Quero saber Que está Tudo Funcionando Aí Como eu falei No vídeo Anterior É Os radares Aí Você vê Tudo Pichado Quebrado Mas está Funcionando Galera Não Não Brinque Não Aqui A Caneta Rola Então Não tem Carreira Até No radar Isso aí É tudo Cheio De câmara No radar É para Passar Só na Amaciota Tem uma Praquinha Que tiraram A paquinha Do Favão Favões A Serra Do Favões Aí Em cima Essa pista Aqui Galera Vai sair Lá Perto De Taporanga Da Juta Foi Inaugurada Recentemente Aí Aqui Tem um Balneário Água Da Serra Nos domingos Aí É bem Movimentado Galera E aí Já Estamos Se aproximando Da Grande Cidade De Itabaiana A Capital Nacional Do Caminhão De Itabaiana 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 Já fiz muitos vídeos também Por aqui, por essa região Aí, galera, quando eu tava rodando aqui Perdoe Com o Betrug, né? Só rodava mais nessa linha E a palinha de Miroróx também Mas agora Tem vez em quando, né? R$15,19 aqui, qualificado Chique e bacanizado Pelas estradas do Brasil Aqui é a cidade Itabaiana tem muito Comércio É muito bom pra você É a cidade dos caminhões Tudo que você precisar pra caminhão Aqui na Itabaiana tem, viu, galera? Serviço Muitas oficinas especializadas Pra caminhão, né? A galera de Aracaju Faz um serviço aqui na Itabaiana Fábrica de carroceria Boa E muitas É falado aqui As carrocerias de Itabaiana Falada no Brasil inteiro Nós temos aí A A placa aí, ó Petrolina 470 km Que tem pra gente ir pra outra marcha Aí, viu, galera? E a gente vai tampar a galera Do chapéu virado Descendo Carregado Frutas e verdura Pra Grandes cidades Capitadas aqui Do Nordeste, né? Vamos aqui pra Itabaiana E Aracaju A galera do chapéu virado Desce com força Rosto sorriso E Aracaju A Helio Truque aqui a nossa retaguarda à esquerda Acesso lateral aí da cidade de Itabaiana Churrascaria Uco Pirata Uco Pirata, né? Aqui a nossa retaguarda que a gente passou agora A raiz de cima da direita A gente tem um monte do limplificante aqui de Itabaiana Que é muito bom pra você trocar o seu caminhão Já troquei duas vezes lá, galera É bom Também, também tá aberta a descrição aí, galera Pra você fazer o patrocínio aí A parceria aí No canal caminhoneiro O Rei do Universo Pelo número 799-8852-7366 988-527366 Que nós vai divulgar seus perdidos aí Sua borracharia Seu apartamento Seu caminhão Sua carreta Seu bitrem Seu rodotrem Sua bicicleta Sua moto Seu edifício, né? Sua fazenda Sua chácara Seu mercadinho Sua churrascaria Seu imóvel Seu imóvel Com o prédio, né? Sua casa Tudo isso e muito mais Aí nós vai Assinar o contrato, galera A parceria Uma parceria aí 98852-7366 Vamos lá, galera Fazer a parceria aí Pra gente divulgar aí No cenário nacional Beleza, então, galera Um forte abraço Estamos passando aqui No shopping De Itabaiana Estão pitando aí A pista A nossa retaguarda aqui É o shopping De Itabaiana, galera Shopping Peixoto Ali na frente Nós temos A polícia rodoviária Federal Depois a grande cidade Aqui é a cidade, né? Mas tem a entrada Do centro Da cidade De Itabaiana Que nós passamos Na BR E por aí se vai Shopping Peixoto É, galera São completamente 17 horas e 22 minutos No horário de Brasília Esse cabanolazinho É chato, galera Na BRF Aí a nossa retaguarda Da esquerda Tem a fábrica De carroceria Também tem uma Chevrolet E aí na frente Tem uma pescada De acessório De caminhão Galera É cheio aí Aqui em Itabaiana É a capital nacional Nacional do caminhão Tem uma placa Logo Aí Aqui na entrada De Itabaiana No centro Da cidade Seja bem-vindo Aqui nós temos a placa Aí Capital Nacional Do caminhão É a grande Itabaiana Então valeu, galera Um forte abraço Deus abençoe a todos Não se esqueça Vá lá e deixe seu like Seu jovem Seu comentário Beleza, então? Tchau Tchau